Estamos de volta com o programa da Comunidade Você, que está aí do outro lado. Já ligou para participar? 3307-3951 e 3307-3952. Agora eu vou lá para a minha copa para dar uma dica para você, show de bola, dos temperos Sazon. Sabe aqueles temperos especiais, né? Pois é, aqueles temperos que estão fazendo o maior sucesso. A gente está falando de Sazon. Sabe por quê? Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos. Que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. E com cada sachê você prepara até 4 porções com o custo-benefício de apenas 0,25 centavos. Só 0,25 centavos. Cada um desses aqui e você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você que é dona de casa, é aquela correria para fazer a comida, né? Então não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, que problema não, você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E olha só, gente, nesse mês de março tem um ar-condicionado para você que é fiel aos temperos Sazon. Você pode continuar enviando sua foto criativa, preparando aquele prato para 994-811-1419. E amanhã a gente vai anunciar o grande ganhador. Não se esqueça que todas as semanas também tem o Kit Sazon. E nesse mês de março você pode ser um ganhador de um ar-condicionado. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Walter, volto contigo. Valeu, Márcio, pela dica. São 11 horas e 17 minutos e atenção você de casa. Olha só essa notícia. Imagina um casal de idosos juntando as economias de uma vida inteira. Aí vem uma mulher e leva o dinheiro todo do casal na promessa de vender um terreno. Tudo mentira, né? Tratava-se de uma estelionatária que anunciava vendas de terrenos pela internet. Só que os terrenos já tinham donos. Vamos ver agora a tela do agora aí, né? Vamos lá. Dona Creuza aguardou parte do dinheiro da aposentadoria para comprar uma casa. No último sábado, a filha dela viu na internet a oferta de um terreno no Alfredo Nascimento e aconselhou a mãe a fechar o negócio. Ela então foi ao banco sacar o dinheiro. Mas a família caiu no golpe aplicado por Daiane Ferreira de Souza, que se apresentava como Patrícia e vendia terrenos de terceiros na zona norte da cidade como se fossem dela. Ela ganhou a gente, porque eu suportava a pessoa que ganhava os outros, a pessoa idosa que é a minha mulher. Sacanagem, ganhou a minha mulher. De acordo com as investigações da polícia, a Daiane agia sempre da mesma forma. Ela ofertava os terrenos em sites da internet e vendia por 20 mil reais. Em alguns casos, fazia descontos para fechar o negócio mais rápido. Verificamos que essa pessoa tem mais nove BOs registrados contra ela com fatos semelhantes. Esse terreno tem um dono que não está sabendo que o terreno está colocado à venda e ela leva a pessoa até um cartório e chega lá e fecha o valor. A pessoa paga em torno de 20 a 25 mil. E quando a pessoa volta ao terreno que achou que comprou, o terreno não estava à venda e o dono não sabia que estava à venda. A polícia pede ajuda da população para encontrar a estelionatária e cumprir os mandados de prisões preventivas em aberto. Olha, o seguinte, gostaria até de pedir para ficar a imagem dessa pessoa que está sendo procurada aqui na tela. Por favor, adianta só um pouquinho a imagem. Só para adiantar a imagem, para a gente deixar a imagem, porque ela está sendo procurada pela polícia. Ela está sendo procurada pela polícia. Olha só, eu fico revoltado, porque eu lembro do meu pai e eu olhei esse senhorzinho aí chorando e agora imagino só o tempo de trabalho que ele teve junto com a esposa, juntando dinheiro, pensando aí no bem-estar da sua família, dos seus netos, porque às vezes pessoas de idade pensam muito nisso, porque já começam a pensar no fim da carreira, de visitar, não ficar mais por aqui, então deixar uma herança. Então o casal juntou o dinheiro e essa pessoa que está aí na tela aqui, deixa eu dar uma olhada novamente, que se apresentava como Patrícia, deu esse golpe dizendo que vendia terreno e pela internet. Alguém auxiliou o casal nessa compra. Massa. E olha só, sabe o que me causa? É importante dizer para vocês que essas imagens aí foram cedidas pela polícia. A polícia está investigando e divulgou essa imagem aí para a gente, para que nós pudéssemos auxiliar nessa busca por essa mulher que se chama Daiane, mas se intitula Patrícia. Patrícia, ela não tem nada, o nome dela é Daiane e ela é procurada pela polícia por enganar idosos, enganar as pessoas. E sabe-se lá quantas outras vítimas essa mulher não fez aqui na nossa cidade, aqui na nossa capital? R$ 20 mil. Imagina você num momento de crise como esse que nós estamos vivendo, num momento em que todo o Brasil, e claro, o estado do Amazonas e a capital de Manaus, a capital Manaus também, não está enfrentando essa dificuldade dessa crise mundial e nacional. E agora, esses dois senhores, um casal de idosos que passou a vida inteira, eles passaram a vida inteira juntando dinheiro, pega os R$ 20 mil que eles têm para uma emergência, para ajudar na saúde, até ajudar com o filho ou com o neto, como o Walter muito bem o disse, e entrega na mão de uma mulher sem caráter, sem noção, sem pai e sem mãe. Eu vou dizer uma coisa, essa mulher não tem pai e não tem mãe, porque se ela tivesse pai e mãe, ela se colocaria no lugar, ela pensaria no pai e na mãe, como o Walter fez e pensou no pai dele nesse momento, se emocionou inclusive, essa mulher jamais tiraria dinheiro desses dois senhores. Essa mulher é uma mulher que precisa ir para a cadeia, é uma criminosa. Segundo a Polícia Civil, essa mulher é uma estelionatária que divulgava terrenos, propriedades de pessoas que não tinham nem conhecimento de que seria vendido, gente. Olha só que situação, olha como é importante que a gente veja aí uma promoção, o valor de um terreno que está muito fora do mercado, que está muito estranho. Desconfie, não caia nesse golpe, nada que é vendido muito barato tem que ser altamente confiável. E é importante que se diga isso, inclusive o nosso ordenamento prevê a anulação de negócios quando o preço está muito baixo, porque às vezes a pessoa está numa situação de perigo, está numa situação que está precisando baixar aquele preço porque está com um parente doente, com a família doente e esse negócio é passível de anulação. Só que nesse caso aqui a mulher se aproveitava da ingenuidade, da boa fé de pessoas como esse casal de idosos que a gente viu aqui e roubava eles, aplicava um golpe e levou 20 mil reais desse casal. São 11 horas e 23 minutos, eu vou pedir para o Cristiano encher a tela. Coloca a imagem dela toda, você que está aí do outro lado, está vendo a imagem dessa mulher? O nome dessa mulher é Daiane e ela é conhecida também por Patrícia e sabe-se lá quais outros nomes ela não usou. Porque para esse casal ela se apresentou por Patrícia, mas ela deve ter vários nomes por aí que ela mente para a pessoa, engana a pessoa, se faz passar por corretora imobiliária e ela não é corretora coisa nenhuma. Ela é uma pessoa que engana pela internet. Então se você viu essa mulher, entre em contato pelo telefone 181 e denuncie o paradeiro dela porque ela é procurada pela polícia. Uma mulher dessa podia estar trabalhando honestamente, vivendo sem enganar as pessoas, mas ela resolveu escolher o lado negro e sombrio da vida. Viver enganando e roubando o dinheiro das pessoas. Ela é procurada pela polícia, o nome dela real é Daiane, mas ela também é conhecida por Patrícia e por outros nomes. Então você que sabe quem é essa pessoa, ligue, denuncie, não deixe essa mulher passar impune não. Porque enganar um casal de idosos como ela fez, o senhor ali que passou a vida inteira, olha só, passaram a vida inteira juntando dinheirinho para poder resolver e ter uma reserva no final da vida, perderam a reserva toda para aquela mulher sem vergonha que é conhecida como Patrícia, mas o nome dela é Daiane. Ligue 181 e denuncie, não deixe essa mulher ficar impune. São 11 horas e 25 minutos, voltem. Pois é, Marcelo Esmar, ainda continuamos com as notícias de comunidade, é que os moradores do bairro de Santa Itelvina, na Zona Norte, reclamam da falta de infraestrutura das ruas, e em dias como hoje, a situação ainda piora por causa das chuvas. Vamos ver aí no VT. Nós estamos na rua Ituitinga. Segundo os moradores, ela está assim há pelo menos 10 anos. Por aqui não passa carro, não passa moto. A única forma de usar esse local como passagem é a pé. Só que quem se arrisca nos solos irregulares, corre o risco de cair. É que com a chuva, a enxurrada deixa o terreno escorregadio. A madeira no chão é o improviso para passar por cima do buraco. Os pais sofrem para levar os filhos para a escola. Muito dificultoso, dificultoso. Meu filho vai para a escola, a gente mela o pé na lama, e dia de chuva é horrível mesmo. E como é que vocês fazem? A gente dá um jeitinho brasileiro, né? Pula por cima de um pedaço de pau, vai pulando por cima de outro, e assim a gente vai andando. E está difícil, né? Está difícil. Não é só essa rua aqui, não. Se você andar por aqui, você vai ver um monte de rua. Eu fui lá pela outra rua para comprar umas coisas no mercado, a rua estava lagada, os bueiros estão tudo jorrando água. Seu Franquimar mora nesta casa. Aqui ele trabalha como técnico em eletrônica. Quando comprou a residência, o local não tinha muro. Para amenizar os transtornos da lama que entrava aqui, ele teve que construí-lo. Mas a água suja ainda incomoda. A rua, né? Ela continua com esse problema, né? A lama desce, né? Os bichos estão aí, caramujo. É essa, como é, Chico Gonha, né? Está descendo aí, está aqui nessa área. E a falta do asfalto também, né, meu irmão? Que nós estamos precisando aqui. Ninguém olha por nós. E apesar de tudo, acredite, a situação já foi pior. A vizinha do lado pediu para um rapaz, que uma patroa ia passando aí, ela pediu para ele dar uma limpeza aí, tirar o mato, que não tinha mais condição da gente passar a pé. Tinha que pegar um facão ou uma enxada para deixar o lugar da gente passar. Outro problema, consequência da falta de infraestrutura, é que por aqui não passa a ronda extensiva. Os postes não têm iluminação pública. E quando anoitece, a situação fica perigosa para quem mora aqui. Em bairros como esse, são comuns também moradias à beira dos igarapés. O medo dos moradores é que em dias de chuva, ele transborde. A disposição dos bandidos, porque fica no escuro, não tem iluminação, como vocês veem aí. Aqui é um assim, outro não. E aqui o bairro é quase todo assim. Aqui nesta rua, algumas casas foram construídas em cima deles. Quem vive no local reivindica melhorias. Dona Fátima mora com as netas e uma filha. Não, porque eu moro dentro do Bordosau, todo mundo vê, né? Quando chove, isso aqui alaga tudo. Essa casa aqui é do meu filho, da minha filha aqui. Alaga tudo, eu tive uma bagação que deu, eu perdi até uma farinha que eu tinha dentro, eu perdi tudo. Então, eu não moro em outro local, porque eu não tenho condições de conseguir um local melhor para mim morar. Mesmo sem os serviços básicos de infraestrutura, como drenagens, asfalto, canaletas, galerias, o IPTU chega. E não vem barato, não. A gente mora num lugar desse aqui, que é onde tem a rua que está totalmente quando chove alaga e a gente ainda apaga a IPTU ainda de cento e pouco, 340, 250 que chega para cada um dos moradores. Por favor, que tome a providência de ajeitar a rua com igarapé, porque isso é muita precariedade. E se não bastasse tantos problemas, até quem está doente ainda precisa enfrentar tudo isso, como o esposo da dona Norma, que faz hemodiálise. Ele não vem aí trazer ele, porque é casa da rua, né? Aí fica muito dificultoso, ele vem passar a móvel na hemodiálise, quando ele vem, ele vem trambulando, porque não pode descer. Então, a gente queria uma ajuda, né? Que viesse essa vantagem até em casa mesmo. Olha só, são 10 anos, segundo os moradores, né? 10 anos que essa rua, esse local vive essa situação crítica, né? Uma situação ali que nós acabamos de ver aí com a reportagem do Fred. Logo no início, uma ladeira ali escorrendo, lama, água, tudo isso prejudicando os moradores. Então, risco para as crianças, para os adultos, idosos, tudo isso, risco de perigo, né? De escorregar, de transporte, para chegar a ambulância, se caso for necessário. São mais de 10 anos. 10 anos foram o que os moradores disseram que vivem essa situação aí do bairro Santo Telvino, na Zona Norte. Márcia, tem um comentário, né? Agora, assim, Valter, eu quero... A gente já tem uma resposta aqui da Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas eu quero dizer uma coisa para o Sr. Antônio. O Sr. Antônio estava com o IPTU dele ali na mão, reclamando que pagava o IPTU de 100 reais, 200 reais, 300 reais. Deixa eu lhe dar uma notícia ruim, viu? O Sr. Antônio, o Sr. não paga só isso de imposto. O Sr. paga também imposto sobre serviço, imposto de importação, se o Sr. consome produtos e usa produtos importados, imposto de tudo quanto é jeito, paga também se tiver algum veículo automotor IPVA. Sabe por quê? Porque os impostos, eles não vão necessariamente para aquele lugar que ocasionou a cobrança do imposto. Então, se você paga IPVA, ele não vai para a rua, ele vai para o Estado, é o Imposto Estadual. O IPTU é o Imposto Municipal. Todos os entes da federação, município, Estado e o país, que são os casos, por exemplo, do Imposto de Renda, que é o Imposto Federal, e quem cobra da gente é a nação, a União. Então, esses impostos todos são acumulados e depois são divididos conforme a Constituição defende ali e determina. Então, o IPTU que o Sr. paga é só um dos impostos. E ele não vai necessariamente para a rua para dar estrutura ali para vocês, não. Ele vai para uma série de outros direitos que todos nós, cidadãos, temos dignidade. É para isso que o imposto vai. O imposto vai para nos dar dignidade. E essa dignidade, ela vem com vários nomes. Ela vem com o nome de saúde, ela vem com o nome de educação, ela vem com o nome de esporte, porque está na Constituição que nós temos que praticar esporte para manter a nossa saúde. Ela vem com o nome de lazer. Quando falta uma praça ali perto da casa da gente, a gente ir no final da tarde, conversar com a família, conversar com os vizinhos, fazer aquela fofoquinha básica, saudável, que a gente sempre faz. É para isso que serve os impostos. Então, o IPTU é só um dos impostos que o Sr. paga para ver a sua rua nessas condições. Para ver as ruas ali do Santo Telvina sem asfalto, sem esgoto, sem calçada, sem bueiro, para quando chover, como foi o caso de hoje, e o Fred não fez essa matéria hoje, ele foi fazer a matéria e o outro dia que estava chovendo também. Então, imagina hoje como é que está a situação dessas ruas lá do Santo Telvina. A gente mantém contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Semif disse que já está executando alguns serviços em forma de mutirão no bairro Terra Nova e que tem ali, que fica ali nas proximidades do Santo Telvina. Então, eles estão trabalhando na Terra Nova e já colocaram na programação trabalhar no Santo Telvina. Então, o Santo Telvina ainda não tem uma data certa que vai receber esses serviços de tapa-buraco, drenagem profunda, né? Todas essas reclamações que nós encaminhamos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, eles já estão sabendo e foi mandada a reclamação toda para o setor de programação de obras. Então, a gente espera, francamente, que a Semif, o mais rápido possível, tente resolver toda essa situação. Porque vi um senhor que passa três a quatro horas fazendo hemodiálise, e eu vou explicar o que é hemodiálise para você que tem do outro lado ter uma noção. Os nossos jeans, eles filtram o nosso sangue, tiram todas as impurezas dos consumos que a gente tem ali. Consome, come alguma coisa, né? Não, não, contamina, acaba ali contaminando o sangue e a gente tem que fazer essa limpeza. É um filtro. Só que tem pessoas que os jeans não funcionam. E aí é uma máquina que precisa lavar o sangue dessa pessoa. Essa pessoa fica de três a quatro horas numa clínica, sentada, tendo sangue lavado por uma máquina. Três vezes por semana, pelo menos. Quando ela sai desse procedimento, ela está cansada, ela está exausta. E o marido aqui da senhora que veio reclamar, a dona Norma, tem que ficar num ponto longe da casa dele e ir andando para casa. Imagina o que é uma pessoa passar três horas num procedimento cansativo, extenuante, dá mal-estar, dá enjoo. É um procedimento agressivo, mas é um procedimento necessário para que ele continue vivo. E não tem condições de andar. Imagina andar todo um percurso e um trecho porque o carro não consegue deixá-lo na porta de casa. É um absurdo. E é isso aí que a gente está reclamando e é isso que a gente exige da comunidade, que a comunidade mande para a gente a reclamação para a gente poder reclamar na Secretaria Municipal de Infraestrutura, para a gente poder reclamar dos órgãos públicos, porque não dá para a gente ter uma rua desse jeito. São 11 horas e 35 minutos, mais uma denúncia da comunidade, dessa vez do Santo Itelvina, está dado o recado. Se continuar o problema, a gente volta lá de novo, o Fred vai lá de novo e a gente reclama de novo. Porque a gente é carne de pescoço, sabe? A gente só para de... Mas quando dá certo, a gente também fala. Quando fazem o serviço, a gente também faz prestação de contas. A gente não está aqui só para reclamar, não. A gente também está para mostrar o serviço feito. E a gente aqui anseia pelo dia, tem que vai mostrar o serviço feito lá no Santo Itelvina. 11h35, Walter. Pois é, Márcio. Como logo no início do programa, a gente mostrou aqui algumas imagens, algumas fotos enviadas pelo WhatsApp, e já chegou ainda mais fotos de pontos alagados, pontos de alagamentos aqui em Manaus. E você pode participar do nosso WhatsApp, essa ferramenta que interage com o nosso programa, que mostra as dificuldades que você está enfrentando, principalmente nesse momento de chuva, não só no período de chuva, mas também as dificuldades que você enfrenta na sua rua, as praças abandonadas, as ruas, enfim. Tudo você pode usar a ferramenta WhatsApp aqui do programa. Olha só o telefone, olha só o número do WhatsApp que está chegando agora aqui. Márcio, vamos ler junto comigo aqui, acompanha também para a gente ir mandando, para a gente ir vendo o que estão enviando para a gente e comentando um pouco, né? É, aqui também tem denúncia da comunidade. Pode encher a tela, né, Cris? Está cheia a tela. Você que está aí do outro lado, olha, estão reclamando aqui do Igarapé da redenção, que está prejudicando os moradores do bairro da Paz. Com certeza ele deve estar transbordado por causa do volume de chuvas, né? Olha aí a imagem. Olha só a situação aí, ó. Olha o lixo, lixo na rua inundada ali, né, Márcio? É, isso aí é lá no Redenção, viu? A redenção, né? É resultado do Igarapé da redenção que está prejudicando os moradores lá do bairro da Paz. É na rua Irassema, Walter. Rua Irassema. Olha só o vídeo que chegou. É por isso que você que está em casa tem que participar. Mante sua foto, mante seus vídeos. Foi hoje, estão dizendo aqui, a pessoa que está denunciando, diz que foi hoje e que são 28 anos nessa dificuldade. Imagine você. O José Mato está aqui. O José Mato está salvando alguns vídeos, né? Olha aí, Walter, olha aí. Está um pouco escuro, mas você consegue perceber que é a Avenida Brasil, né? Avenida Brasil, totalmente tomada de água. Olha aí o Igarapé da Avenida Brasil, né? Aquele córrego que passa no meio da Avenida Brasil. Como é que está ali, ó? Exatamente. Muita chuva, a gente vê que tem muita água, um volume grande de água na rua. E a gente está... Tem outra imagem, José Mato? Qual é o outro trecho agora que vai vir aí? José Mato vai salvando as imagens, ali no arquivo, para a gente ir vendo aqui direitinho, e o pessoal de casa vai enviando para a gente, né, Márcio? É, e a gente vê aí, olha, Walter, quando tem a presença desses baldes, desses lugares, para justamente conter essa água, são locais normalmente que, às vezes, não tem água, né? E aí a gente vê panela ali, tudo ali, e olha a água entrando casa dentro, no Grande Vitória. A gente vê ali na rua perimetral, a água entrando casa dentro, a menina andando em meio àquela água, porque não tem ideia ali do perigo que é. É água de esgoto, é água suja, água com muita contaminação, com o xixi de rato, como você é muito bem. E vai entrando dentro de casa e vai estragando todos os aparelhos, né, Márcio? Vai estragando aparelhos, estraga móvel, estraga tudo isso, estraga a vida também. Essa é uma foto, lá no Novo Aleixo, também pelo WhatsApp, recebemos agora há pouco, a chuva, tudo isso causado pela chuva de hoje, Márcio. E são imagens que os nossos telespectadores estão enviando pelo WhatsApp, que é o nosso mecanismo de comunicação com vocês, de denúncia também. Nessas horas de chuva que a gente vê a nossa infraestrutura, infelizmente, como está uma situação bem complicada, não tem esgoto, a gente vê ali, não tem calçada, não sei se tem asfalto embaixo dessa rua aí, que a gente acabou de mostrar para você, é no Novo Aleixo, né, diretor? Foi isso, né? No Novo Aleixo, e a gente está vendo volume grande de água, retenção de água enorme ali na Travessa Juma, que é exatamente o nome dessa rua aí que você está acompanhando, as pessoas fazendo as fotos, reclamando, participando desse momento aí, em que a chuva está mais calma, está mais tranquila, a gente não vê muita chuva, pelo menos aqui não na zona centro-sul. Olha só, na Santa Telvina, uma árvore caiu sobre aquela casa, sobre uma casa. Olha só o risco, isso foi ontem, aconteceu ontem, essa foto chegou para a gente, mas foi ontem, aconteceu isso aí, ali o proprietário da casa, ali uma criança também, a casa desabotou. É, graças a Deus também, ninguém ficou ferido, segundo as informações aqui, que o diretor está informando, que passaram para a gente, né? Ninguém foi ferido, mas é um risco, né? Mas olha o troco dessa árvore, é uma árvore pesada, é uma árvore enorme, caiu sobre a casa e o grande perigo aí, graças a Deus, como o Walter muito bem falou aqui, ninguém ficou ferido, mas o grande problema dessa casa é a estrutura da casa, que acaba abalando. Um volume desse tamanho, Walter, um tamanho de árvore desse, caindo nos muros de uma casa, esse aqui foi o Santo e Telvina, foi isso que ele disse, não foi? Santo e Telvina. Santo e Telvina, olha só o perigo para essa família. Tudo isso em decorrência da chuva, tudo isso por causa desse volume enorme de água que tem caído na cidade desde ontem. A gente acabou de ver imagens aí dos nossos telespectadores enviando fotos, enviando vídeos, mostrando para a gente como eles têm enfrentado esse período de chuvas, como eles têm enfrentado esse grande volume de água que tem caído na cidade. Isso aqui foi a imagem que a gente começou o programa hoje, né? Você que está aí do outro lado, acho que é, se eu não me engano, é no Coroá, Terra Nova, diretor. Essa é redenção. Foi no início do programa que a gente mostrou aí essas imagens, e aí a gente viu essa aí, a chuva de ontem, essa chuva que caiu na cidade ontem. Olha como as pessoas sofrem. Eu fico assim, indignada quando eu vejo imagens como essas. A pessoa, tem um momento de chuva depois desse sol escaldante que a gente está passando aqui no nosso estado, por causa que o fenômeno é o Ninho. E aí quando começa a chover, a pessoa podia ter um pouco de tranquilidade. Quem está em casa, de repente, num dia de folga, descansando, por falar nisso, quero mandar um abraço para o Eduardo, as fora, que está em casa aproveitando a chuva, né? Vendo o programa agora, essa é a imagem do Nova Esperança. Mas não, tem que levantar correndo, pegar um balde, pegar um rodo, tirar a água de dentro de casa, né? Não sair à rua por causa do índice de contaminação, que é muito grande, minha gente. E eu não estou exagerando. A gente está falando de esgoto que está voltando, regurgitando dos bueiros, para encher aí a rua de muito lixo. Muita coisa suja. Rua Colônia, lá no Terra Nova 2. Mais uma imagem, né, Val? São imagens que chegam aí através do nosso WhatsApp. Para você que está em casa, participe, mande. O telefone está aí no seu vídeo, aí, ó, 991537959. Esse é o telefone do nosso WhatsApp, é o número do nosso WhatsApp, para você mandar as suas reclamações. Mande fotos dessa chuva, madrugada, toda chuvosa em Manaus. Olha só, muitos lugares sofrendo com alagamentos. Essa é do Terra Nova. Foto do Terra Nova. Tem mais fotos aí, olha só. Água que acumula ali, não tem para onde escoar. E com tanta, tanta água, né? Uma velocidade absurda começa a encher. Então vá participando junto conosco do nosso WhatsApp, que é uma fonte, né, de ferramenta, que interage com você diretamente aqui com o nosso programa. O nosso programa é movimentado, tem a sua participação para ir pautando, para ir pautando o nosso programa. Nossa equipe está todo tempo de plantão. Olha o Josemar, tem a Ingrid, tem a Priscila, que estão ali ligados em tudo que está acontecendo, né? Estão interagindo também com o telespectador através do telefone. Essa avenida é na Cidade de Deus. É uma avenida na Cidade de Deus. Se eu não me engano, essa avenida passa em frente ao Musa. Se eu não me engano, se tiver a informação precisa, passa em frente ao Musa. Eu já até passei nessa avenida no dia que aqueles garotos foram perdidos lá na mata da Adolfo Dutro. Nós passamos nessa rua, se eu não me engano, né? Pois é, então você pode interagir pelo telefone, liga e participa pelo nosso WhatsApp. O telefone está aí no seu vídeo e você vai ver a sua participação. Vamos agora fazer o seguinte, vamos ter promoção também, né? Vamos mudar um pouco de assunto para animar, né? Para animar esse clima. Vamos falar de promoção que tem hoje, tem agora premiado. Olha aqui, ó, doce tortas. Posso pegar aqui, diretor, o bolo? Se não derrubar, né? Se não derrubar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Opa! Não vai cair não, se cair fica com a gente. 11 horas e 43 minutos. 11 horas e 43 minutos. Deixa eu mostrar aqui na 1 para o meu amigo Rui Mendes. Cuidado, hein? Não cria olho gordo aqui para o bolinho para cair, não. 11 horas e 43 minutos. Você vai ligar e participar pelo Doce Torta. Basta ligar. Vai ligar e vai dizer Doce Torta. Doce Torta. Essa promoção, o Agora Premiado, só vale para os telefones, né? Para os telefones 3307-3951 ou 3307-3952. A hora que você ligar, tem que responder Doce Torta, ok? 11h44. Fica de olho aí na Dica da Márcia. Deixa comigo, volta, porque você sabe que eu sempre tenho uma dica show de bola para você que é telespectador do programa da comunidade. Clotrimix Creme, o tratamento mais eficaz contra as micoses de pele. Apresenta Clotrimix Esmalte. Clotrimix Esmalte é a solução mais rápida e eficaz para o tratamento das micoses nas unhas causadas por fungos. Clotrimix Esmalte possui nanotecnologia. Por isso, age mais rápido e mais profundo, penetrando nas unhas e matando os fungos causadores das micoses em até 40 dias. Para tratar as micoses nas unhas de forma econômica, rápida e eficaz, Clotrimix Esmalte. Agora, para tratar manchas na pele, pano branco, frieiras e outras micoses de pele em poucas semanas, a solução é Clotrimix Creme. Clotrimix, o fim das micoses. Mas atenção, ao chegar à farmácia, peça Clotrimix. Só Clotrimix é produzido com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. Ali é Clotrimix, está a venda em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais, só nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não, troque de produto. Walter, é contigo. Valeu, Márcia, é comigo mesmo. Olha, são 11 horas e 45 minutos. Daqui a pouco, após o intervalo, tem notícia de crime em Parintins. O nosso repórter Tadeu, Tadeu, vai trazer essas informações. Tadeu de Souza, lá da Ilha Tupinabarana. Daqui a pouco, após o intervalo, tem aqui Tadeu de Souza na nossa reportagem. Tadeu de Souza na nossa reportagem.